Aquele Schultz, o Macron, o Stammer da Inglaterra são estúpidos, pessoas estúpidas, sem a mínima capacidade de entender o que estava acontecendo, sabe? De calcular, de fazer um cálculo estratégico de onde essa coisa ia parar. Quer dizer, 200 anos atrás, Napoleão invadiu a Rússia com meio milhão de homens e votou com 20 mil. Em 1941, o Hitler invadiu a União Soviética com 3 milhões de homens, mais de 6... No final, a Alemanha perdeu quase 5 milhões e meio de pessoas aí. O que te faz supor que essa gente idiota, que uns shows da vida, ia ter sucesso contra isso daí, meu amigo? A Rússia derreteu uma série de impérios aí na história dela, ajudou a derreter o Império Otomano, o Império Persa, a Polônia foi o Império também. Eles ajudaram a derreter tudo isso. Essa gente está fazendo guerra há mais de mil anos. Você acha que agora vem o gênio, o imbecil desse aí, um zé conhé da vida, que nem esse Olaf Scholz ia resolver esse problema. Tem a dor, né? Quer dizer, ele está afundando a Alemanha. Mas será que isso não é interessante? Eles não querem realmente que isso aconteça? Bom, não sei. O país dele está indo para o buraco. A Alemanha está indo para o buraco, cara. Quando é que você ia imaginar que 15 mil funcionários da Volkswagen ia perder o emprego? Eu peguei outro dia, eu publiquei umas fotos ali. Alemanha, abril de 2022. Aquelas bandeirinhas azul e amarelas. Lava o crânio e tal. Alemanha, setembro de 2024. O pessoal com o boné vermelho da Volkswagen pedindo emprego. Você, você tem filho? Tenho. Então, o teu neto provavelmente não vai conhecer Volkswagen. Que loucura. É. Está indo. Não, mas, cara, eu não estou brincando com vocês. O que está acontecendo? Isso eu previ, eu falei há dois anos atrás. Falei, olha, vocês têm que olhar uma coisa. O gás barato que ia para a Alemanha e que facilitava, está indo para a China. A China fabrica carro, a Alemanha fabrica. Quem você acha que vai fazer um carro mais barato? O cara que está recebendo gás baratinho ou você que está comprando gás GNL que vende navio americano que é muito mais caro? Porque a China estava apoiando a Rússia. Mas apoiou o lado certo, você vai brigar com o teu fornecedor, camarada. E essa agenda para 2040, para a transição energética, acabar com o carro de... Agenda, agenda do mundo, chama-se China, meu camarada. Pois é, a Alemanha está indo para o buraco e você acha que ela iria para o buraco sozinha? Ou ela tomando uma série de decisões para corroborar com uma guerra, terceira guerra mundial? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem loja, né? Não expressamente dito, não. Você não. A gente administra. Mas você conhece alguém que tem loja, não conhece? Muito bem. Se essa pessoa fechar a loja dela há dois meses, o que vai acontecer? Me lasca. Não, a concorrência vai tomar lugar, né? A hora que ele voltar, você acha que ele vai ter os bens dos clientes? Não. Então, o que está acontecendo com a Alemanha? Você acha que agora ela vai... Primeiro, o carro alemão é muito mais caro que o carro chinês. Muito. Muito mais caro. Muito mais caro. Aí você fala, mas o carro alemão é melhor. Não é mais. Ah, é? Hoje em dia não é mais, gente. Acabou isso daí. A tecnologia, o chinês está superando todo mundo. Sim. E preço. Vou te contar uma história. Vou contar uma história para vocês. E isso, eu falo que eu acompanho muito bem isso daí, né? Porque, assim, se você entender o entorno estratégico, você tem uma análise militar mais abalizada. Eu acho que a Ford, se não me engano, ela está tentando, ela tem um carro elétrico nos Estados Unidos. E olha só, a diferença de preço do carro dela para o carro chinês é 20 mil dólares. Meu Deus. É muita grana. Então, o que ela fez? Ela precisa... O carro chinês custa 50, o da Ford custa 70. Ela precisa enxugar 20 mil dólares no preço. O que ela fez? Ela fez uma série de cálculos. Sabe quanto ela conseguiu tirar? 800 dólares. Que louco. É, não. Falta 19 mil dólares. É, a conta não fecha. A conta não fecha. Só no Brasil já está umas 5, 6 montadoras chinesas quase aí de carro já, né? Então, mas aí que eu pergunto para vocês. Você acha que essa gente que está falindo que vai ditar agenda, quem dita agenda é quem tem dinheiro, meu camarada. Ah. É o chinês que está vindo aí. Eu não estou defendendo o China não, porque eu sou brasileiro. Não, sim, mas a China tem um... Mas a gente tem que ser realista. A questão do chinês é o seguinte. Você quer ver como é que a coisa funciona lá? Você tem uma fábrica em Shanghai e o componente dela vem do Xinjiang, que é do outro lado da China. Do outro lado. Quase na fronteira com o Cazaquistão. Cazaquistão, sei lá para o país que eles fazem a fronteira aí. Você liga para... E você fecha uma encomenda com o cara lá no Xinjiang. Ele bota no trem expresso, de manhãzinha está ali, cara. Então, você, na verdade, você não gastou nem com armazenamento da tua... Nem com estoque. Você não precisa ter estoque. Porque você tem a garantia de que aquele cara vai mandar para você que vai estar lá de manhã. De manhã, a hora que o teu empregado chega para trabalhar, já está ali a peça. Vou te contar uma outra história. Tem uma fábrica de chips em Taiwan. E uma filial nos Estados Unidos. Aí o cara... Isso quem contou é um dos engenheiros, né? Ele contou o seguinte. Olha como é que a cabeça é de chinês. Porque o pessoal esquece o taiwanês. Ele é chinês também. Ele é chinês. Diz que se a máquina quebrar no Arizona, uma hora da manhã, sabe quando ela vai ser consertada? Nove horas da manhã é o que chegar aos técnicos. Sim. Se a máquina quebrar em Taiwan, uma hora da manhã, sabe que hora que ela vai estar consertada? É uma hora e cinco. Então, você já respondeu, né? É até SMC, né? Essa empresa. É, mas não falaram, mas todo mundo... O americano não falou, né? Não acorda o leão, né? Não acorda o leão. Cara, olha... E agora acordaram, agora segura, né? Olha, você quer ver um negócio, Felipe? Olha, você escuta bem isso aqui. Em 1820, o PIB da China era 20 vezes o PIB dos Estados Unidos, produto interno bruto. 1820. E seis vezes o PIB do Reino Unido. Toda a prata que o britânico roubava dos espanhóis aqui na América Latina, do Peru, Bolívia, ia pra China, porque eles compravam louça chinesa, eles não conseguiam competir com a louça do chinês. Em termos de... Já naquela época, 200 anos atrás. O que a Inglaterra precisou fazer? Eles precisaram fazer a guerra do ópio pra quebrar o chinês. Então, na verdade, aí o chinês se recuperou, havia a guerra civil, uma série de coisas, então aí de volta. A China, ela não tá inventando nada, ela tá voltando da posição que ela tava. Tem uma mola, você comprimiu ela, quando você soltou, ela volta. Esse exemplo que você acabou de dar, a Alemanha, junto com os países signatários da ONU, não pode usar a mesma lógica? A lógica comercial, o comércio tá indo mal, vamos fazer uma guerra, então... É a mão de obra, cara, é cara. Boa sorte, né? Porque do outro lado tem a Rússia com 7 mil ogivas nucleares e a China tem mais mil, né? É, mas aí tem todos os... E a Alemanha não tem bomba atômica, tá? É, não que a gente saiba, né? É, que nem Israel, a gente acha que não tem, né? Gente, olha só, eu vou dizer uma coisa pra você, arriscar uma guerra nuclear é estupidez extrema. Essa gente já provou que não é muito inteligente pra chegar onde chegaram. Agora vai dobrar a aposta? Não.